Tá quente, Daniela. Tá quente não. Muito bom. Tá em 160 ainda. A mira não esquenta, né? É. Só que pra ela precisa de um sensor de temperatura e saber ligar ali na Ramps. Não, na Ramps é aqui, ó. É, na Ramps. Junto com o cooler. Depois do cooler a gente vai ligar ela. É, depois do cooler. D8+, mas... Só que tem que estudar como que ela fica debaixo daqui. Não, aí você vai distribuir os pads aqui embaixo. É, mas como que ele cola? Com cola quente. Cola quente ou... Alguma cola que não é... Alguma cola de alta temperatura. É, o problema é fixação. É, fixação. Tá vendo? Ela passa por cima e arranca a outra. Mas deixa ela tentar trabalhar aí, pelo menos. Na mente dela, ela está fazendo milhoca. É. Olha lá. Nessa aí, ó. Ai, ai. Só abrir aí. Vai me dizer que isso aqui não é uma arte contemporânea rupestre. Vai me dizer que isso aqui não é uma arte.